Bom pessoal, agora eu tenho que me retratar, assim, em termos, ó, usei o disco flap nessa peça, limpei, ficou bom, não parou dessa vez, aguentou, só que assim, vamos lá, pra avaliação melhor, botão, infelizmente essa porcaria não trava nem por decreto, isso é português bem claro, isso aqui parece coisa de brinquedo, muito fraquinho, e se você olhar, por exemplo, esse da Breck & Decker ou da Makita, é de verdade, isso aqui é como se fosse de uma ferramenta profissional, esse daqui parece brinquedo, tem que ter muito cuidado que é fraquinho, mas pelo menos dessa vez, não parou, aguentou, funcionou, fiquei até surpreso, porque infelizmente a primeira que eu peguei, nossa, foi ridículo, pus o disco flap pra lixar, não aguentou 5 minutos, saiu fumaça pra todo lado, torrou, mas dessa vez aguentou, como eu tô fazendo um servicinho, agora é pequeno, hoje não vou fazer quase nada, não deu pra testar, mas com o tempo vou testando, mas ó, de antemão, botão não funciona, não funciona?